Ué, a Manu está atrasada, Manu? Manu? Estou atrasada para a escola! Oh não! Manu, uma das regras mais importantes é que você não pode se atrasar para ir para a van da escola! É mesmo! Me desculpe, isso não vai mais acontecer! Aham! Entra, Manu! Está bem! Agora temos que buscar mais um estudante, vamos lá? Aham! Oi meninas! Oi! Oi Manu! Vem sentar aqui com a gente! Claro! Aham! Dá licença um pouquinho... Não, não, não! Não pode sentar mais do que uma criança por assento! Ok! Aham! Oi! E aí? Tchau... Bem, você não pode entrar com comida na van Não é permitido Me desculpe Entre Mais um amigo Oi, Victor Oi, menino Agora vamos pegar o nosso último estudante Oi 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 Entre, por favor Agora todos os estudantes estão dentro da van Vamos para a escola Oi 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 Crianças, para a segurança de vocês, vocês devem fechar os cintos Vamos brincar De quem é isso? De quem é isso? É proibido Distrair o motorista, não façam isso Desculpe Está um tédio Tive uma ideia Julinha, o que está fazendo? Desculpe Julinha, é proibido colocar qualquer parte do corpo fora da van Por isso, não mexa na janela Manu, Manu, você viu minha nova roupa? Não Me mostre Nossa, Julia Eu amei Não ande enquanto o ônibus estiver em movimento É muito perigoso Ok, desculpe Meninos, querem ver o que eu tenho? Ah, eu também tenho Nós também temos brinquedo Uau Que linda Que da hora Que fofura Ei, crianças É proibido jogar lixo na van Me desculpe Nós já iremos limpar Muito bem, crianças Lugar de lixo é na lixeira Uau Eu já vejo a escola Ei, Julinha Não está esquecendo de algo? O que? Oh, não Esqueci minha mochila É proibido ir para a escola sem mochila Entre Crianças, tenham um ótimo dia Bom dia, alunos Sejam bem-vindos Bom dia, professor Crianças, abram seus livros na página 25 Ai, que tédio Já acabei a minha tarefa Tive uma ideia Uma cobra Ei, Manu Não faça isso Você não pode fazer pegadinhas com seus amigos Isso não é correto Não faça nada que você não gostaria que fizessem com você Desculpe, professor Isso não vai mais acontecer Oh, o sinal Crianças, acabou a aula Até a próxima Tchau É hora de ir para casa Crianças, abram seus livros na página 25 Crianças, abram seus livros na página 25 Não ficam, abram seus filhos e irenei Recebam seus livros na página 25 Crianças, abram seus livros na página 26 Crianças, abram seus livros na página 25 Não, não, não vai no top. Hmm. That was fun. Wow! What a day! Oh, no, 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 no. Wow! Wow! Oh, gola, gola! Não! Não pode andar! Essa é a minha filha! Essa é a minha filha! Ela vai comer esse sonho! Não! É tudo nosso! Vocês não podem brincar! Não! 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 Não, é meu! Não! É minha! Não mexe! Não! 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 Crianças, vem aqui! Crianças, vem aqui! Crianças, vem aqui! Crianças, vem aqui! Passa o protetor bem direitinho, pra ficar protegida! Aham! Prontinho, Manu! Agora sim! Yes! Bye-bye! O que foi dessa vez? Manu, espera! Você esqueceu o sapato de piscina! Oh-oh! Oh, não! Manu, colocar os sapatinhos pra proteger o pé! Agora sim, Manu! Pézinhos protegidos! Bye-bye! Pode ir! Manu! De novo! Manu, você não pode ir agora! Você precisa de uma toalha! Como você vai se secar? É mesmo, papai! Manu! Manu, você precisa de suas boias de braço! Claro, Manu! Você nem sabe nadar ainda! Ih, papai! É mesmo! Eu esqueci! As boias de braço, Manu! Olha que linda! Uau! É o bairro de um cachorrinho! É o bairro de um cachorrinho! Ah, é! Agora sim! Tchau, Manu! Aproveita a piscina! Ah, não! Ah, a piscina está toda suja! Ah, não! Já sei! Vou chamar o papai! Papai, papai! Oi, Manu! Papai, a piscina está muito suja! Não tem como tomar banho nela! Eca! Tá bom, Manu! Eu vou lá limpar, tá? Ah! Prontinho, Manu! Já pode vir! Tá limpinha! Aham! Eu vou lá limpar, papai! Eca! Eca! Estou frio! Ah! Eu tinha uma ideia! Vou lá chamar o papai para resolver isso! Papai, 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 papai! O que foi, Manu? Vicente, está muito frio! Ah! Tive uma ideia! Ai, 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 ai! Oh, meu Deus! Ainda está frio! Tá bom, Manu! Eu vou buscar mais! Aham! Aham! Papai, papai! Papai, eu sei! Ah! Papai, eu sei! Papai, eu sei! Oh, não! Ah, e agora está bem quentinha! Aham! Papai, papai! Uma cobra! Oh, não! Vem, papai, vem, papai Uma cobra, uma cobra Manu, uma cobra Tô indo Papai, papai, socorro Cadê, filha, cadê? Ué, Manu, não tô vendo cobra nenhuma Tá lá, papai, tá lá Peraí, Manu, eu já vou lá ver Manu, era só um galho Oh, não Ih, eu achava que era uma cobra Só que eu não vou mais tomar banho de piscina Depois desse trabalhão todo Já sei como convencê-la Ai, que sal gostoso Manu, vem cá Vamos brincar de bonequinha aqui na piscina Oba Vem, Manu Vem Eu sou linda Manu, vamos descobrir a dica? Aham Vamos molhar Uau Ventilador, mas boneca Aí Que linda, papai É muito linda Ela é estilagem Eu também quero ir na piscina Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Não, 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 não. Manu! 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 Levanta, Manu! Levanta! Oh, meu Deus! Levanta, Manu! Levanta! O que foi, mamãe? Manu, você está atrasada para a escola! Hi-ha! He-he-he! Nós esquecemos do uniforme! Oh, não! Oh, não! Onde está esse uniforme? Rápido, mãe! Rápido, mãe! Rápido, mãe! Rápido, mãe! Rápido, mãe! Encontrei! Aham! Uau! Mãe! Nós esquecemos de comer! Uau! É mesmo! Vamos! Yummy! Mãe, eu preciso comer! É mesmo! Yummy! EU leuk! I lek annul! As andители, we're very happy! Ah am the ciabasBO구나! Ah, eu estou satisfeito! Perdemos o ônibus da escola Não, você não perdeu Você precisa de uma lista de tarefas Nós precisamos voltar Hora de ir pra escola Cama arrumada Agora escovar os dentes Chorinha Agora que o meu café domina Yummy Mamãe, tem hora de o café Yummy Isso, agora Uniforme Forme completo Agora é a hora de arrumar a mochila Vamos lá Mochila Agora é a hora de arrumar a mochila Agora é a hora de arrumar a mochila Yummy Wow 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 O lanche é pronto! O lanche é pronto! Agora, abraços e beijos! Awww! Tchau! Eu te amo! Meninas, eu vou ali rapidinho no mercado, aí vocês cuidem da Manu, tá bom? Tchau! Tchau, meninas! Tchau! Tchau! Oi, menina! Oi, Manu! Manu, vem com a gente! A gente vai levar você pra fazer algo bem legal! Aqui, Manu, cabelinho! Brinca aí! Pula, pula! Pula, pula! Vamos, vamos, Carol! Vamos, vamos! Carol, vamos aproveitar que a Manu tá distraída e vamos brincar de pop-it! Aham! Vamos, Julia! Eu adoro pop-it! E eu nem queria cuidar dela mesmo! Vamos, vamos! Olha o tamanhozinho desse pop-it! Que fofo! Julia, vamos pra minha cabeça primeiro! Vamos! Um, dois, três e já! O que é? Ah, não! Me deixaram sozinho! Oó! Meninas! Eu não acredito que vocês estão brincando de Puppet sem me chamar Desculpa, Manu Mas vem, Manu, que a gente vai arrumar uma brincadeira bem mais legal pra você Vem Vamos pintar! A gente tem folha, tem pincel e as tintas Vem, vamos, Manu Vou abrir aqui a tinta Você pode fazer um desenho aqui na folha, Manu, olha Tem tantas cores lindas Aqui, Manu Tem um táxi, Manu, vai Júlia, vamos aproveitar que a Manu tá distraída e vamos assistir uma série aqui no tablet Vamos Vamos assistir essa daqui, ela é nova Ui, que legal Que pena, me deixaram aqui sozinha de novo E agora, o que eu vou fazer? Eu acho que a Manu tá chorando, Júlia Vamos lá ver Ai, Manu Vamos ter que limpar tudo Principalmente a Manu É melhor a gente ir logo, vamos Agora que eu tô limpinha Eu vou brincar de outra coisa Mas, Manu, sua camisa tá muito suja Vamos trocar? Aham Um, dois, três e... Prontinho Vamos brincar de outra brincadeira? Vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Balão, balão Tive uma ideia Vem, vem Ai, que legal Não acredito Ah não Agora vamos me deixar aqui sozinha de novo E aí Manu, Manu Oh não Eu tô com fome Não Eu quero comer Yummy Tive uma ideia Come, come, é o melhor para comer e crescer. Come, 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 come Manu, ó! É o melhor para comer e crescer. Vou fazer aveãozinho. Que delícia! Yummy! Muito bem! Muito bem, Manu! Vamos aproveitar que a Manu está distraída. E vamos jogar videogame aqui. Sim! Olha, olha, eu estou passando de fase. Não, 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 não! Ai, que bonito isso! Passei! Bate aqui! A gente está muito boa nesse jogo. É mesmo! Que bonito, hein? Jogando videogame sem me convidar. Hum! Desculpa, Manu, mas é porque esse jogo não é para crianças da cidade. Não, não! É mesmo! Mas não se preocupa, não! A gente vai arranjar outra brincadeira para você brincar com a gente. Vem! Eu me dei, Manu! Entra aí! Vamos botar a bolinha! Vamos! Claro que sim! Vamos! Vamos! Ai, me deixaram aqui sozinha de novo! Já que elas me deixaram sozinha, vou fazer a maior bagunça! Que bagunça! Não deu certo, a gente vai ter muito trabalho! Manu, por que você fez essa bagunça? É mesmo, Manu, você jogou tudo pra fora! É que vocês me deixam sempre sozinha, nunca querem brincar comigo! É mesmo, a gente não tá sendo boas babás! Ah, Manu, me desculpe, é porque eu queria brincar de brincadeiras pra crianças maiores! Mas agora a gente não vai mais te deixar sozinha, vem brincar com a gente! Vamo, vamo! Pão de queijo, pão, 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 pão de queijo, isso é tudo que eu desejo! Pão, 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 pão de queijo! Pão, 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 pão... Que legal que vocês estão brincando aqui. Joga! Vai Carol joga! Obrigado, meninas, por terem cuidado direitinho da Manu. Manu, o que você está fazendo? Isso aqui, eu vou nadar. Como assim, Manu? Você vai nadar dentro dessa bacia? Aham, eu gosto. Tá bom, divirta-se. Obrigada. É isso aí. Lá vamos nós. Um, dois, três. Uau, que legal. Eu também quero ir. Espera aí, Manu, já estou indo. Oi, mamãe. Oi, filha. Pra onde você vai? Ah, eu estou indo nadar. Você também? Mas isso é um balde. Ah, não tem problema nenhum. Eu estou indo. Tchau. Então tá, né? Tchau. É um, é dois, é três e... Julinha e Manu, esperem, eu quero ir também. Oi, amor. Oi, amor. Não vai me dizer que você também vai nadar no balde, né? É isso mesmo. Tchau. Julinha, Manu, já estou indo. Um, dois, três e... Um, dois, três. O que será que está acontecendo? Eu, dois, três e... Não vai me dizer... O que? O que será que está acontecendo? O quê? Quer saber? Eu vou nadar no balde também Agora está na minha vez Um Dois Três 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 Ué, cadê a água? O que aconteceu? Hã? Ué, mas está sem água Como isso é possível? Ah não Uau, eu amo doces Awesome Yummy Ai Eww Olá Vamos, vamos, vamos Para o dentista Não se assuste, ele pode te ajudar A ter dentes fortes e branquinhos Oh não Vamos todos, ele vai nos ajudar Vamos todos, ele vai nos ajudar Vamos todos, agora estamos contente Obrigada Obrigada Tchau Tchau Vamos todos, agora estamos contente Bom trabalho meninas Trouxe doce para vocês Não, não, não Nada de doces Doces não são bons para você Tchau 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 A batatinha está pronta Ai, tá tão quente Ai, que calor Vamos sentar Acho que não foi uma boa ideia Eu preciso de uma piscina Papai Não, não, não Menores de 14 anos Estou só acompanhados de um ato Aham Aham Vocês não podem entrar na piscina de chinelo Yeah Ei, é proibido pular na piscina Vocês tem que entrar pela escada Ah, tudo bem Aham Ei Aham Aham O que é isso? Ei, é proibido dormir na piscina. Ok. É proibido fazer xixi na piscina. Você tem que fazer no banheiro. Onde? Cadê? É por ali, ó. Aham. Manu? Onde está Manu? Lá no banheiro. Obrigado. Tá tudo bem com você, Manu? Sim, tá tudo bem, papai. Papai, eu estou com fome. Ali tem frutas. Vamos? Vamos. Aham. Vamos. Vem. Oh, não. Ei, é proibido comer na piscina. Aham. 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 Leva pra ela, leva. Obrigada. De nada. Nossa, tá calor. Oh, não. O que foi agora? Você não pode ficar sem usar o protetor solar entre meio-dia e três horas. Aham. Aham. Isso mesmo! Relâmpagos, relâmpagos, saiam da piscina agora! Oh, não! Não se pode entrar na piscina enquanto estiver relâmpagando! Lanternas prontas! Binóculos, ok! Vamos por aqui... E eu já estou aqui com o meu chapéu! E eu também! Mas, Manu, eu acho que está faltando alguma coisa! Hum... A usar a almofada! Verdade! Vamos por! Eu acho que a gente já está preparada para o nosso acampamento! E eu estou super animada! E eu também! Vamos? Sim! Acampamento! 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 Ei, meninas! Espera aí! Aonde vocês vão? Ué, Júlia! Nós vamos acampar! Acampar? Ah, sozinhas? Hum... Tudo bem! Mas antes, venha aqui me dar um abraço! Tá bom! Divirtam-se, meninas! Tchau! Acampamento! 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 Essas meninas acampando sozinhas não vai dar muito certo! Acho que vou segui-las! E olha o que eu tenho aqui! Acampamento! Acampamento! Já estou bem aqui, camuflada e preparada! Ai, eu adoro acampamento! Eu também! Vamos arrumar as nossas coisas! A almofada... Lanternas... E... Binóculos! Certo, mas... E o lanche? Ah, não! Ah, não, Manu! Nós esquecemos o lanche! Então, você vai ter que ir procurar comida! Ah, não, Jéssica! Eu não vou, não! Você que enganou essa história de acampamento! Vai você, então! Não vou, não, Manu! Vai você! Não, você, Jéssica! Eu não vou de jeito nenhum! Não, você! Não, você! 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 Não, você! 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 Não! Manu, que tal a gente tirar pedra, papel e tesoura? Ótima ideia, Jéssica! Mas eu sei que você que vai perder e vai buscar o lanche! Ah, vamos ver! Eu sou ótima no pedra, papel e tesoura! Vai! Pedra, papel e tesoura! Ah, eu ganhei! Eu não disse que eu era ótima! Agora vai lá procurar comida! Ah, Jéssica, tá bom! Mas sorte é sorte! Mas já que eu perdi! Jéssica, eu tô indo lá! Mas cuide bem do nosso acampamento! Pode deixar, Manu! Eu sou ótima em acampamento! Lanche! 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 Jéssica, Jéssica! Jéssica, Jéssica, é morto! O que que houve, Manu? Jéssica, no meio da floresta tem um dinossauro bem grande! Ai, Manu! Dinossauro! Não acredito que você me acordou pra isso, Manu! Dinossauros nem existem! É verdade, Jéssica! Tem sim! Eu vi! Eu tenho certeza! Olha, eu não vou buscar lanche nenhum! Eu vou ficar aí na barraça! Ai, Manu! Eu sei que todas as histórias de dinossauros não existem! Então deixa que eu vou lá buscar o lanche! Pode ficar aí esperando! Ok! Espera aí, Jéssica! Muito cuidado com o dinossauro! Dinossauro! Ai, ai, Manu! Isso é só fruto da sua imaginação! Pode deixar que eu vou lá procurar esse lanche pra gente! Você vai ver! Imaginação nada! Lanche! Lanche! Ai, ai, a Manu tava tão preocupada com esse dinossauro que não existe, que até deixou o binóculo dela cair! Hã? Ah! Um tigre! Ah! Manu, Manu, Manu! O que foi, Jéssica? Jéssica, eu não disse que tinha um dinossauro lá? E você nem acreditou em mim! Que dinossauro que é, Manu? Lá tinha, era um tigre muito feroz! Era um tigre tão furioso que eu fiquei desesperada e saí correndo! Ai, primeiro um dinossauro, depois um tigre! O que nós vamos fazer? Ai, Manu, e agora? Já sei! Você trouxe o seu celular? Celular, Jéssica? Claro que não! Eu não ia trazer um celular pra um acampamento! Ai, meu Deus, Manu! Então, agora eu não sei o que fazer! Hum, já sei! Vamos buscar comida? Nós duas! De novo, Manu? Eu não quero ir, eu tô com medo! Eu também! Mas, vamos ser corajosas! Vamos nós duas! Tá bom, Manu, nós vamos! Mas não esquece sua lanterna e seu binóculo! Vai! Ai, ai, eu não tô entendendo de onde as meninas estão tirando esse medo todo! Manu, vamos devagarzinho! Manu, você viu aquela cobra gigante? Sim, claro! Eu nunca vi uma cobra na vida! Agora viu! Jéssica, segura esse binóculo e fica bem assim! Imagina se essa cobra vem aqui acampar com a gente! Vai, Manu, fica atenta! Manu, não é assim! É assim! Ai, meu Deus! Será que é aquela cobra, Jéssica? Não, eu acho que é um tigre e tá vindo da mochila! Claro que não, né, Jéssica? Você acha que cabe um tigre aí dentro da mochila? O tigre é muito grande! Jamais ele caberia aí! É mesmo, Manu! Mas, então vamos olhar o que tem nessa mochila! Não tem nada aqui! Um walkie-talkie! Oi! Oi! Ué, parece a voz da Júlia! Oi, meninas! Tá tudo bem por aí? Não, Júlia! Não tá nada bem! Tem vários animais furiosos, velozes e gigantes aqui no nosso acampamento! E ainda mais, a gente está com fome! Verdade, Jú! Animais! Velozes e furiosos! E a gente tá com muito medo, Jú! Então pode vir nos ajudar? Por favor! Claro que eu posso, meninas! Mas só um minutinho! Porque eu já vou levar um lanche pra vocês! Tá bom, Júlia! Muito obrigada! Vem, mas vem logo! Cuidado com esses bichos bem assustadores! Vem, Júlia! Assustadores? Tá bom, Manu! Ai, ai, ai! Essas meninas! Um dinossauro gigante! Ai, ai! Uma cobra! Veloz! E um tigre furioso! Ai, ai! Só essas meninas mesmo, viu? Deixa eu ir lá levar o lanche pra elas! Manu, fica bem atenta, porque já, já a Júlia vai chegar! Ai, mano! Meninas! Aaaaaaah! Meninas, aqui o lanche de vocês! Tá bom, mas... E aqueles bichos assustadores num bem-saminho? Eles ainda estavam lá, Júlia? Aqui está! O dinossauro, a cobra e o tigre! Aaaaaaah! Meninas, eram só os brinquedos de vocês! Eram só os nossos brinquedos mesmo! Júlia, eu tenho certeza que eu vi um dinossauro desse aqui! Mas era de verdade! Eu também vi uma cobra dessa aqui! E era de verdade! Meninas, realmente eram os brinquedos! Vocês só achavam que era de verdade porque vocês estavam com medo! Não pode deixar o medo paralisar vocês! Tá bom? Tudo bem, Júlia! Manu, agora vamos comer? Porque eu estou com muita fome! Eu também! Eu também! Eu também! Tchau, tchau.